Fala aí galera do Youtube, eu sou o Rafael do canal Saz Marqueora Epoxy Floor Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um projeto em andamento Pra quem não acompanhou esse projeto aqui, no começo dele eu vou deixar um videozinho aqui em cima Um cardzinho no final do vídeo, você vai lá e acompanha um hotel inteiro que nós estamos fazendo Já foi lixado, tratado rejunte, aplicado base aos meninos Agora estamos fazendo aqui os rodapés, perdão, os recortes na pintura em epóxi E posteriormente a resina transparente, fazendo aí um piso top coat Que é o que tem de melhor no mercado hoje Aqui nós estamos fazendo a pintura no bege claro, o 1015 da tabela HAL E é isso, vamos lá, vem com a gente aí de carona em mais esse projeto Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e fique por dentro aí de todo esse projeto Vamos lá, vem com a gente Bom galera, tá aí, finalizado Aplicação do último banheiro pra hoje Top coat Amanhã tem mais aí, pintura em epóxi Segunda demão, tem mais aplicação de banheiros É isso, vamos lá Vem com a gente Dá uma olhada aí, que fantástico Aqui ó, sombra do box lá em cima Mostrando aí como o piso tá bem niveladinho Olha só o reflexo da lâmpada Olha só que show Tem um 41 Oh, 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 oh